E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira, doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coach. E nós vamos falar sobre a importância da comunicação nas empresas. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Tudo ótimo. É, uma das coisas que faz com que uma empresa ou que um funcionário ou que uma propriedade rural vai para cima ou vai para baixo é a comunicação, é o jeitão de comunicar, onde a maioria não se comunica e como dizia o velho Chacrinha, se estrumbica. Exatamente, Antônio. É, é exatamente isso. Nós fizemos uma pesquisa e descobrimos e percebemos que são três pontos que abalam a empresa. O primeiro é a comunicação. Esse ponto, ele pode comprometer o processo sucessório. Por quê? As pessoas acreditam que elas sabem conversar, Antônio. E, na verdade, nós nos acostumamos a falar de questões que envolvem até a violência no falar. Então, muitas vezes, e o que é essa violência? É gritar? Não. Muitas vezes é uma fala mansa que você tem, mas que gera julgamento, que gera juízo de valor. Por exemplo, fulano, João é preguiçoso. Quando você fala que João é preguiçoso, você está fazendo um juízo de valor. Imaginem uma família que está em sucessão e que alguém fala algo de outro e isso ofende. Porque quando você faz juízo de valor, você ofende valores que são muito importantes para as pessoas. Então, o que acontece? A comunicação é fundamental. Trabalhar a nossa forma de comunicação, trabalhar o que falamos, como falamos, o tom de voz, é essencial no planejamento sucessório. É, e do outro lado, precisa ver se a pessoa também tem condição ou capacidade de entender. O que você está falando, né? O que você está falando, né? Sem dúvida. E que geralmente não tem. Porque ela já vai com uma barreira, né? Ela já vai preparada para o seguinte, se falar qualquer coisa, eu já... Exatamente. É assim que funciona. E aí, se o outro tem uma comunicação adequada, sem essa violência nas palavras, sem fazer julgamento, fazendo observações e não avaliações, faz com que o outro esteja aberto, não entra na defensiva, sabe, Antônio? Então, nós precisamos hoje trabalhar a nossa comunicação. E como que chama isso? Comunicação não violenta. Que foi um método criado por um Marshall Rosenberg. E ele trabalhou no mundo inteiro. Em especial, mediando grandes conflitos. Então, se nós começarmos a trabalhar a nossa comunicação hoje, para adequar ao planejamento sucessório e às outras questões dentro da empresa, com certeza nós temos um ambiente melhor. Por quê? Porque a fala gera a ação. Todas as vezes que nós falamos, existe uma ação que vem depois da fala. E isso é que é o complicado. Se você fala agressivamente, ou se você fala acusando alguém, em seguida, ou a pessoa parte para uma defesa, ou simplesmente ela foge do assunto. É, queira ou não, é a lei da ação e reação. Só que a gente não sabe que jeito que o outro vai agir. Às vezes o outro afasta, abaixa a cabeça e fica quieto, mas ele está armando uma baita de uma paulada, que vem logo em seguida. Sim, porque ele é a ditadura da resposta. Aí já começa a coisa, não dá certo. A coisa já começa a não andar. E as pessoas têm, Antônio, a ditadura da resposta. Se o fulano falou, eu tenho que responder. Por quê? A gente tem que perguntar. Eu vou responder? Por que eu vou responder? Como eu vou responder? E qual, o que me motiva a dar uma resposta? Doutora Adriana, tem um ponto interessante que eu acho. É o seguinte, até, eu estava falando agora nos bastidores aqui. Às vezes você tem um funcionário e às vezes o funcionário não faz aquilo que você está querendo que faça. E às vezes você não comenta com ele, não fala nada. Você vai acumulando aqueles problemas e vai adquirindo uma certa raiva da pessoa e uma hora você fala mais ou menos perto dele, ou para ele escutar, ou você nem quer que ele escute. Pô, esse cara é ruim de serviço, essa pessoa não serve, está querendo me tapear, enfim, fala qualquer coisa. É aí que mora o perigo e é aí que a bomba explode. Exato. E isso é muito comum, né? É. As pessoas, elas não conversam a tempo. Tem medo. Tem medo da fala. E é exatamente o contrário. A gente não pode ter medo. E tem algumas dicas para isso não acontecer, Antônio. A primeira delas, observe as questões sem julgar, sem avaliar. Então, se o seu funcionário está fazendo algo errado repetidamente, primeiro, analisa se a informação correta chegou para essa pessoa. Analisa se ele entendeu o que você falou. Porque tem momentos que a gente fala e o outro realmente não compreende. Depois disso, veja qual é a necessidade que você tem de falar aquilo novamente. É preciso? É. Então, olha para essa necessidade. E olha o sentimento que está movendo você. Se você observar isso, a raiva diminui. Diminui. Porque você vai entender o que está acontecendo. E não vai ter conflito. E não vai ter conflito. E outra, você aprende a falar com ele no momento certo. As pessoas que deixam esse acúmulo de emoções e que depois ela vem na comunicação de uma forma muito ríspida, elas têm conflitos o tempo inteiro. Então, é melhor falar e conversar. Mas conversar de uma forma ideal. Ao contrário de dizer o trabalho que ele faz é uma porcaria, você pode dizer, olha, o trabalho que você está hoje fazendo, ele não atende aquilo que nós combinamos que deveria ser. É mais difícil, Antônio, sem dúvida nenhuma, trabalhar a comunicação, falar de uma forma melhor com o outro, tendo empatia, compaixão e generosidade, dar trabalho? É, um dos problemas quando a gente fala também, é falar para uma pessoa, ele ouve, mas não entende. Sim, sim, e é comum isso. E isso está assim, ó, cheio. Você fala, explica, mas ele não entende. Ou ele não quer entender, ou ele faz de conta que realmente não entende. Isso, e às vezes não entende e não tem coragem de falar para você. De perguntar. Me explica novamente, da forma como você falou, eu não entendi. Então, as pessoas, os donos das fazendas, das empresas, precisam estar atentos como eles estão falando. E na família acontece um movimento interessante, porque a gente acredita, nós acreditamos que a intimidade faz com que o outro entenda tudo que eu estou falando. Não é verdade, pelo contrário. A intimidade, às vezes, atrapalha. Sim, então nós precisamos colocar a nossa comunicação de uma forma que atenda ao que nós desejamos, mas respeitando o outro profundamente. É, vamos falar, você pode até ser duro, mas seja objetivo e claro. Assertivo. Assertivo, que dá tudo certo. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Eu que agradeço, Antônio, muito obrigada. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. A disciplina é a ponte entre metas e resultados. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada, Goiânia. Domingo, Frutos da Terra. A música da gente, a nossa cozinha e o humor. Frutos da Terra. Domingo, às 10h10 da manhã. A seguir, primeiro impacto sequência. A gente, a nossa cozinha de ser feliz. E a gente, a suaieme aí. Vamos lá e vamos lá. A gente, a nossa reactiv coworkers. A gente, a nossa象dia é mais deנס.